Quero cuidar da paz que encontrei em Cristo E repartir o amor que eu achei em Cristo Há muito tempo tenho procurado Reencontrar felicidade Enquanto estava eu buscando Foi quando encontrei a Cristo E hoje então eu quero demonstrar ao mundo O que Jesus em seu grande amor por mim fez Jamais resta vida eu encontraria tão perfeita paz Eu tenho certeza que Cristo é o meu Senhor A glória sempre e o meu salva-dorou em mim E a mudança que Ele fez em todo o meu Senhor E nesta vida que era tão vazia Cristo me livrou Por isso o louco O louco é Deus você também abriu E não sim, pois, pudemos salvar Mas também deve entregar seus planos Nas mãos do Salvador E lembra de enalhe a vida E para sempre você vai estar No seu bem certo estou Em Cristo Sim, em Cristo Encontro segurança e paz No seu bem certo! É com certeza que Jesus tem tudo E no Bên location E no Bên location